E nesta terça-feira, um casal foi assaltado no momento que entravam em sua casa. Isso aconteceu aqui na cidade de Piuí. As vítimas são uma professora de 45 anos, seu marido, um agricultor de 51 anos, e também os filhos do casal, dois adolescentes, um de 12 e um de 14 anos. Segundo a Polícia Militar, eles foram imobilizados, levados para um quarto e amarrados. Enquanto isso, os criminosos foram até um cofre na residência e roubaram joias avaliadas em cerca de 2 mil reais e mais 8 mil reais em dinheiro. O capitão Marinho da Polícia Militar aqui de Piuí traz mais informações. No dia 6 de fevereiro, nesta terça-feira, por volta das 7 horas da manhã, dois indivíduos, após estarem monitorando uma vítima e ao vê-la adentrar em sua casa, após deixar o portão da garagem aberto, esses dois indivíduos entraram na residência. Um deles estava com uma arma, um revólver de calibre desconhecido, cromado, e subtraíram o pertenso dessa vítima. Amarraram ela, ela, seu marido e dois filhos menores de idade, um de 14 e outro de 12 anos. Amarraram essa vítima e subtraíram joias e uma certa quantia em espécie, aproximadamente 8 mil reais em dinheiro, 8 mil reais em joias e 2 mil reais em dinheiro. Posteriormente, fizemos diversas diligências de inteligência, contatamos outras agências de segurança pública, polícia civil, polícia militar, e conseguimos lograr êxito em localizar esses infratores na cidade de Uberaba. Então, foram dois indivíduos presos, o veículo utilizado no crime também foi apreendido e recuperado uma parte desse material que foi furtado, que foi roubado nessa residência. Bem, a Polícia Militar de Piuí trabalha com a hipótese de que os criminosos tenham recebido informações de pessoas conhecidas do casal e que sabiam que eles mantinham aí dentro da residência dinheiro em espécie, além das joias. O capitão Marinho informou ainda que a Polícia Militar agora segue nas diligências para recuperar o restante do dinheiro e também das joias que foram roubadas.